Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, trazendo para vocês o Dungeon World. Dungeon World é um RPG muito massa, que eu estava esperando bastante, e que foi lançado pela Secular Games, que é uma editora de RPG independente aqui de Belo Horizonte, e o jogo é sensacional. Ele foi escrito por Seis Lató e Adam Koga, tradução de Thiago Marinho, uma tradução muito boa, estou lendo o jogo ainda, estou a fim de mestrar e jogar. E, primeiramente, vamos dar uma olhada no livro, o livro veio com capa dura, que é maravilhoso, sensacional, muito bem feito. Aqui, ó, beleza, bem editado, muito fera mesmo, muito fera mesmo. Ó, pra ver aqui o desenho é um massa velho, e o design ficou ótimo, olha só, um muito bom design. E, pelo que vocês já viram, é um jogo de fantasia medieval, de RPG de fantasia medieval. Junto com o jogo que eu comprei na pré-venda, veio o Ídolo de Sangue, que é uma aventura traduzida, show de bola, para Dungeon World, e que ajuda muito os mestres a aprender como é que joga esse jogo, porque esse é um jogo um pouquinho diferente, um pouquinho diferente do D&D normalzão, da fantasia medieval lá, do Dragon, do RPG mais tradicional. E o que é diferente nele? Bem, o Dungeon World, ele é assim, a ideia dos autores foi criar um jogo que utilizasse regras contemporâneas de criação coletiva de histórias, um jogo de narrativo mesmo, de criação coletiva de histórias, o foco principal dele, usando essas regras mais contemporâneas, assim que foram desenvolvidas nos últimos tempos, com o cenário, com o estilão antigão do D&Dzão, né? E esse jogo começou com uma adaptação do Apocalypse World, que é um jogo de RPG do Vincent Baker, que é um mestre, assim, um gênio desses RPGs de independência, criou vários jogos que influenciavam todo mundo, né? E a ideia foi adaptar as regras lá do Apocalypse World, que é um jogo muito narrativo, para um esquema tipo fantasia medieval, né? E esse é um jogo que eu recomendo para mestres um pouco mais experientes, ou mestres que pelo menos já tem alguma experiência de jogar RPGs tradicionais, assim, que já jogou, ou já jogou, já mestrou um D&D, porque ele já tem uma noção de como é que funciona aquele lance do mestre, de você criar, improvisar, interpretar personagem, porque aí ele vai aprender de uma maneira, assim, meio diferente, ou então, muita coisa que o mestre faz aqui, a gente já está, o mestre mais experiente, já está até acostumado, apesar de não ter mecânicas fixas, mecânicas que ajudam você a trabalhar e a improvisar aquilo que os jogadores criam, né? Mas, é... Então, eu recomendaria, assim, para qualquer tipo de jogador, jogador iniciante, jogador que nunca jogou RPG, jogador que já jogou RPG, apesar de que, até nesse caso, quem já jogou RPG é capaz de ter uma estranheza, assim, no começo, né? Porque já está acostumado com o esquema, né? E para mestres mais experientes, porém, se você também nunca conheceu RPG, é um bom livro, o livro é ótimo, e um livro que vai te passar muitos conceitos que só depois de muitos anos mestrando a gente pega. Então, quem começar a mestrar com Dungeon World já vai estar bem na frente, no quesito de criar junto com os jogadores e ter uma postura de mestre mais construtiva, mais em pró da diversão, até mesmo, dos jogadores e aí em pró da criação coletiva de histórias, né? E, mas... Agora, por que jogar o Dungeon World? É muito interessante porque o livro começa justamente com essa pergunta. E, aqui, ó, como é jogar o Dungeon World? E a resposta seria, primeiro, para ver os personagens dos jogadores, dos heróis, fazer coisas legais. Depois, ver eles entrando em conflito entre si. Existe uma mecânica para isso chamada vínculo, né? Que são os conflitos, são as ligações, as ligações entre os personagens, né? E quando você resolve um desses conflitos, você ganha XP. Esse é um jogo também que você ganha XP quando você fracassa nos dados. Eu nunca vi isso, esse é a primeira vez. Muito, muito interessante essa mecânica. E a terceira razão é que o mundo, é para a exploração de mundo. Isso é um jogo de exploração de mundo. O mestre e os jogadores vão para a mesa de jogo e, às vezes, não têm a menor ideia de o que existe no cenário do mundo que eles vão jogar. Então, eles jogam o Dungeon World para descobrir o que tem lá atrás daquela montanha, dentro daquela caverna, dentro daquela masmorra, né? As regras, elas apoiam essa ideia, né? Apoiam esse objetivo de encher a vida dos personagens de aventura, porque o mestre, ele tem uma posição de ele sempre age depois que os jogadores tomam suas decisões. Então, a história é gerada através da consequência das ações dos personagens, né? E, para isso, os jogadores, eles usam de um sistema de jogo que tem um elemento chamado movimento, né? Que são ações e são regras específicas que os jogadores usam para interferir na criação coletiva de histórias e o mestre usa, tem também movimentos que indicam como ele reage às ações dos jogadores. Uma das coisas interessantes, apenas os jogadores rolam os dados, o mestre não rola os dados. Isso é bem estranho para quem é mestre há muito tempo, mas é super legal. O jogo, eu ainda não mestrei, eu pretendo mestrar e depois faço um novo vídeo, coloco lá a gravação da sessão, lá no Nitro Dungeon, mas é um jogo que, o grande atrativo desse jogo é que você pode ir para a mesa de jogo sem preparar nada, ou preparando muito pouco, ou tendo, assim, uma preparação mais ou menos básica, assim, bem rabiscada, ou fazer um mapa e escrever só algumas coisinhas e à medida que o jogo vai correndo, vocês, ou tanto você, o mestre, quanto os jogadores, vão criando as aventuras como consequência das ações, dos movimentos realizados pelos personagens. É bem legal, tem um sistema de avanço de nível e os XP são dados de acordo com os fracassos dos personagens. Existem movimentos, por exemplo, uma das coisas mais difíceis na RPG tradicional é fazer um jogador arriscar o seu personagem. ou ele fazer algo, assim, enfrentar um cara muito mais forte que ele, ou se colocar em perigo para salvar alguém mais fraco. Mas esse jogo, dependendo da classe, do alinhamento que você escolher, você vai ter um movimento que vai te dar XP toda vez que você, tipo, se ferrar, por exemplo, tentando salvar alguém. E aí você vai ganhar XP. Então, todo o sistema de jogo é criado para aumentar o drama, para aumentar o aspecto, assim, dramático da narrativa, né? Então, para quem quiser jogar um RPG diferente, muito legal, com um livro que ficou fantástico. O livro ficou, ele é bem grande, mas a base das regras é pequena. É porque aqui tem monstros, tem uma explicação bem detalhada de cada uma das classes, mas para jogar, os jogadores só precisam da ficha do personagem. As regras dos jogadores estão na ficha do personagem, não precisa de mais nada. Quem for mestrar, é lógico, mestre é mestre, tem que ler tudo. Mas quem for jogar, você só pega a ficha do personagem, lê lá os movimentos que você vai fazer no jogo, pega, começa a jogar, sem preparar nada, doido demais, massa velha. Então, fica aí a dica, comprem, se tiver ainda, né? Porque a pré-venda foi um sucesso monstruoso, e normalmente, esses RPGs de independência, a tiragem é bem pequena, então tem que correr e pegar, e depois acabou, e não tem mais, tá? Então, dá um pulo lá no site da Circular Games, Cátio C Dungeon World, muito bom, recomendo. Tem aventurinha, não sei se tem mais, eu acho que tem pra baixar, pra quem compra, de graça, não sei, né? O jogo, um detalhe, antes de terminar, é que todas as regras do Dungeon World são em Creative Commons 3.0, ou seja, é aberta, uma licença aberta, eu li aqui a Creative Commons, né? Você pode compartilhar, e você pode remixar, adaptar. Então, se você gostou do Dungeon World, quer fazer uma adaptação, uma alteração, né? No site oficial do Dungeon World, saiu até um dragão, Dungeon Planet, que é uma versão do Dungeon World pra aventuras, assim, do espaço sideral, né? Então fica aí a dica, Dungeon World, Dungeon World, e vamos jogar RPG, que RPG é doido demais em Té, pessoal.